Mais uma semana que começa quente, temperaturas passando dos 37 graus e baixa umidade em relativa do ar. Níveis parecidos com os de deserto. E a expectativa de alívio para a Goiânia ainda está distante. Temos para essa semana, que é a partir de quarta-feira, nós temos uma nova aproximação de uma frente fria. Só que essa frente fria, os prognósticos estão demonstrando que ela vai ficar influenciando, porque ela não vai entrar no estado de Goiás. Ali é a região sudoeste e sul-goiano. Neste final de semana, algumas cidades das regiões sul e sudoeste do estado registraram chuvas, entre elas Jatai. Mas foram muito rápidas, bem longe do suficiente para aliviar o calor até nessas cidades. Na última sexta-feira choveu também em Umas, região central de Goiás. Foram 40 milímetros de chuvas que fizeram o nível do rio Meia-Ponte aumentar 3 centímetros. A vazão, inclusive, voltou a ficar acima dos 3 mil litros de água por segundo. Mas essa notícia boa durou pouco. Desses 3 centímetros que o rio ganhou no último final de semana, um já evaporou nesta segunda-feira. Infelizmente, o calor já começou a desidratar o rio de novo. O rio está perdendo água novamente e baixando, porque nós não tivemos continuidade na chuva. Uma nova medição foi feita na manhã desta segunda-feira com esse barquinho. O equipamento vai fazendo uma espécie de ultrassom do rio. A parte mais profunda está marcando cerca de 2 metros e meio. O ideal seria marcar 4 metros e meio. A vazão também voltou a baixar de domingo para esta segunda. Está em 2.800 litros por segundo. Se essa vazão ficar abaixo de 2 mil litros de água por segundo por sete dias seguidos, a população pode enfrentar o tão temido racionamento ou até ficar sem água. Determinadas regiões de Goiânia podem ficar de 1 a 2 dias sem água. Então, ninguém quer ficar sem água. Por isso que nós pedimos para as pessoas o uso racional da água agora. Então, o revezamento. Então, região leste fica com 1 a 2 dias. Região norte, 1 a 2 dias. Então, realmente causa um transtorno muito grande. E depois, partindo para o racionamento mesmo, propriamente dito, aí sim, é corte em todos os usos. Aí você pode ficar mais dias sem água. Aí é aquela questão que vai desde tomar banho até outras situações mais básicas. Então, realmente causa muito problema. Obrigado. E aí E aí E aí E